Para você ligado na Globo, uma quarta-feira daquelas, direto do estádio do Morumbi. O Caio Ribeiro, o Júnior, vão comentar o jogo com a gente. O São Paulo está escalado e vem para o jogo. O São Paulo está escalado e vem para o jogo. O São Paulo está escalado e vem para o jogo. O São Paulo está escalado e vem para o jogo. Alan Patrick, Wanderson, Rafinha, Rodrigo Nestor, Arboleda, Franco. Faz a bola esticada. Foi boa a bola, hein? Chegou perigosamente! Para o gol! Gol do Internacional! 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 Espera tomar gol em momento nenhum do jogo Aí tem que se soltar um pouquinho, né? Não vai poder ficar atrás, ó Muda completamente a ideia inicial Faz a abertura Chega com perigo Bola perigosa! Cruzamento feito Mas não tá fácil pra sair jogando, não Até dá pra... Olha que boa a bola! Pega sensacionalmente o goleiro! Pega sensacionalmente o goleiro! Pega sensacionalmente o goleiro! Rafinha! Wellington Rato! Alemão! Dominou e protegeu, não tem espaço pra bater Rodrigo Nestor, manda pra frente Arma correria Foi boa a bola, hein? Boa girada! Bola perigosa, posição da gola! Pega sensacionalmente o goleiro! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Aí quando a bola cai na frente do gol Ele tem o dom de Botana Rede E o bota no fundo do gol! E o bota no fundo do gol! Baralhas! René! Vai terminar o primeiro tempo! A pita! O fim do primeiro tempo! 1 a 1 no placar! E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo! Mercado! Bustos! Mercado! Alain Patrick! Toca a bola na direita! Dá até pra bater no gol! Rafinha! Busca no meio! Faz o lançamento longo! E vai ganhar só o arremesso lateral! Arboleda! Arboleda! Opa, olha para a área, faz o cruzamento, tentou e não conseguiu fazer o passe. Johnny, Luiz Adriano. Alan Patrick, olha para a área, encheu o pé. Mercado. Luiz Adriano. Toca a bola à frente. Wellington Rato, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Baralhas. Vanderson. Arboleda. Franco. E o árbitro apita. Fim de jogo. É prejuízo. Menos prejuízo do que estava sendo. A derrota era mais.